Vou passar a palavra para a Maren Guimarães Taborda, doutora e mestre em teoria do Estado e do Direito, procuradora do município de Porto Alegre. O conselho é a DPF 357, das razões pelas quais normas de preferência hierárquica entre os entes federados são inconstitucionais. Professora Maren, muito boa noite, obrigada pela sua presença. Bom, eu vou me abster de fazer outras todas considerações, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Carmela só esqueceu de relatar que eu sou professora da graduação e do mestrado da FMP do Rio Grande do Sul, e fui professora há muitos anos na PUC e na Unicípio. E eu não vou falar da minha vaidade como professora de encontrar aqui os meus alunos, né? E algum até que eu acho que foi meu, mas eu não tenho certeza. Então, eu vou direto ao ponto aqui. O meu conselho, ele é para o STF, que vai julgar a DPF 357, que discute a compatibilidade do artigo 187 do Código Tributário Nacional e artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais, que impõe a preferência da União sobre os estados e dos estados sobre os municípios, nas hipóteses de concurso de credores. Eu fico muito à vontade para falar desse tema, porque em 2013, dois anos antes do ajustamento dessa ação, eu aviei, junto com um colega meu, procurador do município, Ricardo Melo, um recurso extraordinário discutindo exatamente essas questões. Existem inúmeras razões para a afirmação da inconscionalidade dessa preferência, todas elas amplamente discutidas no processo, né? E as principais são a violação direta dos artigos primeiro, do princípio federativo, e a autonomia dos entes federados. Eu vou me abster de falar dessas razões, porque essas razões estão amplamente discutidas no processo. Então, eu queria agregar algumas outras razões para os ministros do STF, que vão julgar essa questão agora, em maio. E as outras razões são de ordem democrática, que me parecem bastante importantes. Primeiro lugar, não há nenhuma decisão de mérito do plenário do STF, ou de efeito vinculante recurso extraordinário, que firme um precedente acerca desta inconscionalidade. As decisões e acordos referidos sempre fazem referência automática à súmula 563 do STF, sem fazer as necessárias distinções e diferenciações, que são exigidas atualmente pelo parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC. A mera citação, a súmula, ela enfraquece a construção de um regime de precedência. E essa é a primeira razão. A segunda, que é de ordem democrática e histórica, é que a história constitucional do Brasil é marcada pelo autoritarismo político e pela excessiva centralização. Se a Constituição é a unidade da distinção entre a política e o direito, e o sistema jurídico, e por isso que a Notílio pôde afirmar que a Constituição é o estatuto jurídico da política, nós temos que considerar que a Constituição brasileira, de 88, é a primeira verdadeiramente democrática. Por quê? Porque ela contém mecanismos contra a sua própria erosão, que é o caso da Cláusulas Petras e da Justiça Constitucional, que esse foi o vício da Constituição de 46 e da própria Constituição de Weimar, e daí deu no que deu. Nos julgamentos de compatibilização desse artigo do CTN, ainda com o regime anterior, uma única voz se afirmou contra essa preferência, e foi a voz de Alomar Baleeiro que não foi ouvido. A terceira razão é que as legislações pós-88, como a Lei de Falências e o Código de Processo Civil, não prevêem qualquer preferência ou preleção em relação aos créditos tributários e fiscais das entidades federativas. E a Lei de Falências, inclusive, impõe um novo critério de repartição, que é um critério pró-rata, de pagamento pró-rata. Se a Constituição é um processo contínuo de colaboração e diferenciação, é preciso entender que ela é o resultado de determinadas escolhas, e essas escolhas são condicionadas por fatores históricos, políticos, etc. Ao escolher organizar territorialmente o poder do Estado em federação, o constituinte brasileiro concretizou a noção de que o que faz o Estado ser federal é a existência de governos locais, e não de um governo federal. O federalismo, então, é tido como um princípio retor, como uma forma democrática de governo, justamente pela consideração que a descentralização é um instrumento fundamental no exercício da democracia. A Constituição faz escolhas. A Constituição diz o quê? A finalidade das regras. Não cabe aos poderes constituídos disposto disso. Tá, já vou terminar. Só está disponível decidir o como. Então, essa forma federativa de Estado não pode ser alterada nem por emenda, quanto mais por decisão judicial. Essas regras não podem ser julgadas válidas frente à Constituição, mesmo que elas tenham sido recepcionadas em 69. Porque no sistema anterior, o município não era, por exemplo, um ente federativo expresso, dotado de competências exclusivas. Então, fazia sentido hierarquizar créditos no sistema anterior. Não faz mais sentido agora. Então, para além de estabelecer a inconstitucionalidade e a não recepção desses artigos de lei, o STF também poderá eligir um critério racional para isso. Um critério já existe, que é o da lei de falências, pró-rata. Mas eu estou aqui dando um conselho de que seria já um critério mais adequado com a Constituição que dê preferência ao município. Por quê? Porque o município é o estado em que todos vivem. É o lugar do desenvolvimento da cidadania. É o lugar da luta pelo reconhecimento. O município é a célula mater do pluralismo político e cultural do país. E a Constituição densifica esse princípio federativo, com preferência ao ente local, em várias normas, assistência social, saúde, por exemplo, que é o sistema todo organizado. Já estou terminando. Então, se as competências mais importantes, a administrativa mais importante para o cotidiano dos cidadãos são as municipais, a dinâmica constitucional nos permite afirmar que a posição do município em concurso de credores deve ser de preferência e não de subalternidade. Então, esse é o conselho para o STF. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora Mari. Muito obrigado, professora. E aí